E aí pessoal, beleza? Hoje vamos resetar a impressora Keno MF113W, essa bichinha aqui. Essa aqui, se você precisa alterar alguma coisa nela, configuração, ou der algum erro, você quer fazer um reset, você vai desligar a impressora, com ela desligada, você vai segurar a seta para a direita e vai ligar a impressora com a seta para a direita pressionado, eu vou tentar fazer aqui, estou com o celular na mão, vamos tentar aqui, liguei, estou pressionando a seta para a direita, aguarde até a tela da linguagem aparecer, fique pressionado, apareceu, selecione o seu idioma desejado, aqui no caso a gente vai selecionar o português, seta para cima ou para baixo, aqui está indo para baixo, selecionar o português, ok, caiu na tela de país, seleciona o país desejado, no caso o Brasil, ok novamente, próximo ou anterior, anterior, se errou alguma coisa, anterior, se não deixa próximo marcado, é ok. Nessa tela, é tela de data, hora, ok, aqui já cai em Brasília, se não tiver Brasília ali, você seleciona, na seta para cima ou para baixo, você troca os números, na seta para o lado, você pula a casinha, e vai selecionando até o final. Marcando as casas aqui certinho, na posição, na hora e data que você altera o que você precisa, no caso aqui eu tentei colocar 13 horas, vamos ver, PM aqui, se vai dar 13 horas aqui, não dá, tá, então no caso aqui vai ser uma hora, aqui é uma da tarde, uma hora, opa, passou, aqui é 11, opa, volta, ok para confirmar. Aqui é para configurar o pin, acende acesso remoto, tá, que daí você vai configurar no browser dela, clique em sim, tem que colocar essa senha, tá, o recomendado aqui no nome da impressora, então aqui nessa tela é só confirmar em OK, aqui nós vamos, aqui ó, definir o pin de acesso, sim, ok, agora você vai digitar a senha, tá, aqui no caso eu vou digitar 113, né, selecionei o 3 agora, eu vou aplicar, seta para cima, aplicar, ok, vou repetir a senha, para confirmar, 1, 1, ok, ok, ok no 3, seleciono aplicar, ok. Prontinho, configurado a impressora, aqui, eu não vou configurar a lança em fio agora, tá, então eu vou deixar em não, se você quiser configurar, só clicar em sim, aqui OK para confirmar, aqui é só uma mensagem que dá da bateria, OK, prontinho, reset concluído, beleza, é isso aí, então, espero ter ajudado, até mais. E aí E aí Obrigado.